Fala Monster Guerreiro e Monster Guerreira, Robert Campos aqui, especialista em TAF da RC TAF e eu venho aqui falar um pouquinho pra vocês aí a respeito do nosso TAF da PM de Minas virou lá que babado que tem lá? nós temos agora o acréscimo da nossa PAF PM que é a nossa pista que veio ali agregando nesse TAF lembrando que pessoal, não tirou os 3 testes iniciais os 3 testes iniciais ficaram ali como já era de praste barra fixa, abdominal remador, corrida de 12 minutos beleza? eles estão presentes e vão continuar presentes ali beleza? então ó, vamos começar aqui falando um pouquinho do básico do que vem nesse edital para até a gente chegar no específico para vocês entenderem tudo ok? bom, a primeira parte que nós temos que entender é a nossa inscrição se nós pegarmos aí pela questão da prova de soldado, né? lógico que tem o CFO aí também, tá? os dois editais estão em aberto tanto CFO quanto CFSD vamos tirar por base que essas informações, pessoal do CFSD nós temos aí as inscrições do dia 1 do 8, 1 de agosto até o dia 1 de setembro ok? dia 1 do 9 um meizinho aí para você poder fazer a sua inscrição tá? lembrando que quem vai fazer a solicitação da isenção tem do dia 1 de agosto até o dia 2 de agosto posteriormente é isso acabou não tem mais solicitação de isenção tá? pagamento da taxa deve ser feito pagamento da sua inscrição até o dia 2 do 9 tá? é a última data para você poder se inscrever ali confirmando com o seu pagamento ok? bom pessoal é a aplicação tá? para CFSD será dia 20 de outubro tá? então nós temos aí um tempo hábil tá? vamos falar que nós estamos aqui já em agosto, né? então final de julho hoje dia 25 de julho, né? então estamos aí reta final temos aí agosto, setembro, outubro mais 20 dias então temos aí nada, nada, nada 70 e poucos dias quase 80 dias aí ainda de estudo ok? então dá para pegar firme dá para rever muita coisa principalmente você que já estava estudando antes desse edital ser cancelado e reaberto agora lembrando que agora ele é ampla concorrência tá? nós estamos aí falando de um concurso de ampla concorrência aonde homens e mulheres brigam pelo mesmo número de vagas e isso vai ser sensacional então bastante atenção pessoal com relação a isso que vai vir muita briga daí para frente tá? briga boa que eu falo briga pelas vagas porque as mulheres vão vir forte aí as mulheres têm uma garra muito grande para estudo e eu quero saber se os homens aí também estão tendo esse mesmo viés aí de estudo ok? bom então vamos falar um pouquinho do nosso TAF ou teste capacitação física tá? na resolução é chamado de AFM avaliação físico militar que aí pega exames médicos psicológico e teste físico o teste físico dentro do edital nem sempre ele vem com o nome de TAF ele vem com o nome de TCF que é o teste de capacitação física tá? que é basicamente a mesma coisa abreviação de TAF teste de aptidão física só mudou uma letrinha aí uma palavrinha mas é o mesmo padrão tá? bom serão convocados para a submissão da terceira fase né? no caso do nosso TAF né? os candidatos não eliminados na primeira e na segunda fase tá? conforme critérios estabelecidos nesse edital observando-se rigorosamente a ordem decrescente de notas é... lembrando que vai ser convocado uma proporção de 1.2 candidatos por vaga ok? lembrando que quem tiver com a pontuação empatada na última ali todos são chamados ok? vale ressaltar pessoal que o nosso TCF o nosso TAF ele é de caráter eliminatório e classificatório tá? aonde que vocês tem que tirar pelo menos nos 3 primeiros testes ali 60% dos pontos tá? que vai ali cada teste de 12 a 20 pontos ok? então é pelo menos 60% no caso você pode tirar o todo 60 pontos então no mínimo 60% aí beleza? bom todas essas informações pessoal referente ao nosso TAF né? estão atualizadas tá? na resolução de número 5360 de 9 de maio de 2024 tá? foi quando veio aí esse adendo da PAFPM né? o acréscimo dela não houve alteração igual eu falei nos 3 primeiros testes tá? que estão presentes ali então com relação aos 3 primeiros testes mantém o mesmo padrão vamos falar um pouquinho deles aí mais pra frente tá? pra que não venha ter dúvidas sobre a execução deles porque é de suma importância você saber a forma correta tá? de executar cada um desses testes beleza? bom como eu falei todas as informações e a nova modalidade está nessa resolução tá? antes era outra e agora está atualizada beleza? bom o TAF já é composto por força de resistência abdominal que é abdominal tipo remador tá? força de resistência de membros superiores na barra fixa barra estática para as mulheres barra dinâmica para os homens ok? e aí vem teste de capacitação aeróbica que é a nossa corrida de 2.400 metros lembrando que enquanto menor o tempo de execução melhor será a sua pontuação tá? e por último vai vir a nossa pista a PAFPM tá? ah pessoal na resolução vem um adendo ali tá? eu até deixei em letras maiores aqui para vocês verem né? que sempre que possível deve ser realizado tudo no mesmo local e dia ah professor mas vai dar tempo de fazer tudo no mesmo dia? pessoal essa é a ideia como eles vão fazer isso? provavelmente eles vão convocar menos candidatos por vez por que que eu falo isso? o último TAF eu estive presente em um RPM né? da onde era possível né? acompanhar meus alunos que era de fora da área né? que a gente não pode adentrar o espaço ali e tivemos início por volta das sete e pouca né? sete ou alguma coisinha chamada foram finalizar com a última bateria de corrida quase uma hora da tarde era meio dia e alguma coisinha que foi finalizada que foi finalizada a última bateria se a gente entende que agora tem mais um teste e esse teste ele tem um agravante de que é um candidato por vez eu subentendo que será convocado menos candidatos por vez para realizar esse teste para dar conta de ser os três primeiros testes parte da manhã e a pista a parte da tarde ok? a pessoa mas onde é que vai ter essa pista para a gente poder estar realizando o teste bom a princípio né? nós não temos informações ainda mas a princípio essa pista só tem ela montada em Belo Horizonte na academia de polícia lá em Belo Horizonte eles vão confeccionar mais vão montar nas RPMs para continuar sendo distribuído né? fazendo seu TAF não sabemos não tem como te falar com precisão que isso vai acontecer por que que eu falo isso? existe todo um investimento de material tá? para confeccionar essa pista área para deixar montada a pista para a realização do TAF nem todo lugar que ouve o TAF tem esse espaço disponível para fazer a montagem da PAFPM então estamos aí ainda incertos sem saber aonde será montado a pista se terão mais locais de aplicação ou se todo mundo vai ter que deslocar pelo horizonte vamos ter que aguardar isso que a gente vai saber um pouco mais à frente bom aqui nós temos pessoal a tabela de pontuação do nosso abdominal remador tá? aonde ela vai de 12 pontos né? ela vem aqui olha de 12 pontos ok? até a pontuação máxima de 20 pontos lembrando pessoal que tem que fazer no mínimo 15 abdominais no máximo 30 abdominais e isso em um tempo de 30 segundos tá? o tempo é hábil? sim o tempo é hábil é fácil? em hipótese alguma é fácil porque é um abdominal complexo com muitos detalhes tá? com muitos detalhes e a gente tem que ter muita atenção em relação a isso talvez a gente preza ali pensando apenas em velocidade mas acaba perdendo na qualidade e a gente não pode nos dar ao luxo de perder esse detalhe a qualidade ela é imprescindível pra uma pontuação tá? então família vamos lá primeira fase do nosso abdominal remador tá? inicialmente ali o candidato ele vai estar deitado tá? em decúlpito dorsal onde vocês podem observar aqui olha o nosso candidato está deitado aonde as pernas estão paralelas tá? e esticadas os braços estão paralelos e esticados acima da cabeça tá? aonde que o dorso da mão ele está encostando no chão tá? calcanhar ó observem esses pontos que eu vou marcar aqui olha calcanhar no chão dorso da mão no chão escápula no chão e para iniciar cabeça também também no chão ok? essa é a posição inicial também a posição final de cada repetição ressalvo que para a posição final não é necessário encostar a cabeça tá? você precisa encostar dorso da mão calcanhar e escápula os três pontos tem que encostar no chão a toda volta beleza? então vamos lá sequência fase 2 ao comando do aplicador o candidato inicia a modalidade flexionando simultaneamente olha isso aqui ó ó simultaneamente simultaneamente tá? o quadril e os joelhos com a planta dos pés olha isso aqui planta dos pés apoiada no solo tá? então o pé todo ó o pé todo ele apoia no chão não pode se esquecer disso beleza? tem que pisar com o pé no chão ali a hora que você senta tá? adotando a posição de sentador mantendo os braços estendidos paralelos ao solo de modo que os cotovelos se alinhem com os joelhos ó observa isso aqui então planta dos pés braço paralelo ao solo cotovelo alinhado com o joelho são os três pontos você tem que prestar atenção na fase dois do movimento que é a fase que você senta no colchonete muitos de vocês cometem o erro de antes de chegar nesse alinhamento aqui antes de chegar aqui vocês já retornam o movimento vocês já voltam preocupados em eu tenho que descer rápido para fazer mais uma mas esquecem que se não alinhar cotovelo com o joelho não vai ser validado a sua repetição então pessoal bastante cuidado em relação a isso aqui isso aqui corta mesmo tá corta as suas repetições mesmo é fato bom aí nós vemos a fase três a fase três nada mais é do que o retorno para a fase um aquela posição inicial aonde o candidato tem os membros superiores olha isso aqui olha isso aqui abre a visão aqui ó olha só superiores estendidos ou não o braço pode ser igual tá aqui esticado ou o braço pode ser flexionado entendeu encostando ao solo acima da cabeça desde que a sua batida seja acima da cabeça flexionado ou esticado qualquer uma das duas batidas de mão estão corretas tá e aí pessoal a partir da hora que você volta para a posição inicial fez a batida tá do dorso da mão no chão colchonete tatame o que seja o que estiver lá disponível para uso assim é contabilizado uma repetição somente assim vai ser contado aí que ele vai olhar ele vai ver se você fez a segunda fase certa se você fez o alinhamento ou não para validar aquela repetição aí ele vai estar contando em voz audível tá o avaliador conta em voz alta quantas repetições você fez da forma correta ou seja vai lá 1 2 3 aí você fez errado 3 você fez errar de novo 3 você acertou 4 você acertou 5 ele vai repetir a última repetição válida tá sempre que você errar 1 se você errou a 3 ele vai falar 2 porque a 2 foi a última válida a última certa tá até você acertar de novo o avaliador não é obrigado a falar onde está o seu erro tá ele não é obrigado a falar onde está o seu erro ele pode pode se ele quiser mas ele não é obrigado então tenham bastante atenção quanto a isso ele pode falar é exemplo né você tá repetindo a última válida a 2 2 2 cotovelo 2 cotovelo ou seja o seu alinhamento de cotovelo com o joelho não tá batendo 2 batida de mão você não tá batendo a mão 2 pé 2 pé você não está pisando com o pé e por aí vai tá e por aí vai beleza então ó vamos lá vamos dando sequência aí dicas dicas do professor comece treinando comece treinando o padrão de movimento e não a velocidade um grande erro que vocês cometem é já querer começar a treinar velocidade vocês precisam treinar movimento e resistência que é o segundo ponto aqui ó faça as 30 repetições diretas observando o movimento dos pés quadril tronco cotovelo alinhando com o joelho e dor antes da mão tocando o solo ou seja treinar movimento e resistência o máximo não são 30 treine fazer 30 treine fazer 40 treine fazer 50 sem descanso enquanto maior é o volume que você faz melhor será entendeu enquanto maior o volume melhor será porque que eu falo isso pensa você consegue fazer somente 30 ou você consegue fazer somente 25 chegou no dia do taf aí você é abafado ansioso adrenalina a mil você começou a fazer porém você começou a fazer errado ou seja aquelas 25 já não vão ser 25 mais você tem que fazer mais do que 25 para tentar chegar ali aonde você fazia talvez você tem que fazer 30 para conseguir as 25 entendeu então você tem que ter resistência para fazer mais do que se pede porque se o avaliador cortar alguma você tem resistência para fazer mais desde que ainda tenha tempo beleza repita o item anterior várias vezes e quando estiver dominando a técnica comece implementar a velocidade somente depois de dominar a técnica pense em velocidade beleza família se preciso se você está com dificuldade na técnica fracione o movimento no começo para não ter dúvidas na execução o que é fracionar o movimento você vai treinar fazendo ali somente a parte superior dos movimentos depois você vai treinar somente fazer a parte inferior posteriormente você vai pensar em juntar tudo isso se você tem dificuldade em fazer o movimento por inteiro ok então tranquilo isso aí fracione se você tem dificuldade para realizar todo o movimento beleza bom não treine abdominais mirabolantes que não vão te ajudar na sua prova às vezes você vê lá no youtube vê no instagram vê no tiktok vê no o raio que o parto lá alguém fazendo um abdominal que não tem nada a ver com o que é cobrado no seu taf falando faça esse abdominal para te ajudar no seu taf será mesmo será que fazer um abdominal pendurado na barra de cabeça para baixo vai te ajudar tem as variações que são válidas sim tem as variações que são válidas são pertinentes que vão sim te ajudar alavancar o seu abdominal arremador mas cuidado com isso busque orientação em fontes seguras busque com quem é especialista no assunto se possível tenha um companheiro de treino ou um profissional qualificado para poder te auxiliar e corrigir movimentos marcar tempo contagem repetições talvez se treinar em dupla tenha uma vantagem porque um ajuda o outro a ver ah isso aqui está errado vamos melhorar assim você não está alinhando aqui não pense nisso professor não tem ninguém não conheço ninguém que vai fazer o concurso estou treinando sozinho contrate um profissional à distância quer um exemplo nas minhas assessorias eu sempre solicito o pessoal do online a gravar os movimentos e me enviar através desses vídeos eu faço análise está certo está errado está vendo esse ponto aqui você precisa corrigir é uma opção você gravar o seu movimento é uma opção você tem alguém que tem domínio do assunto para poder te avaliar é uma ótima opção então gravem isso beleza bom barra fixa para uns a mais temida para outros ainda não é o pior teste mas em sua grande maioria muita gente cai aqui muita gente cai aqui pessoal vou começar falando da barra estática feminina ok a pontuação é a mesma de 12 a 20 pontos tá lembrando que o tempo mínimo ele vai de 6 segundos em suspensão na barra a 38 segundos tá de 6 a 38 segundos a cada 4 segundos praticamente você ganha um ponto a mais beleza masculino só para deixar aqui para não precisar voltar nessa parte mínimo 2 barras máximo 10 barras fácil nunca foi nem o masculino nem o feminino nunca foi fácil vai demandar muito treino está preparado para isso você treinou para isso pense nisso não espere chegar o dia não espere um mês de antecedência para começar a treinar Otávio foi lá para a última fase beleza não espere passar o psicológico médico para começar a treinar na pior das hipóteses passou a prova objetiva comece a treinar na melhor das hipóteses acabou de ver essa aula aqui vai treinar você ganha tempo principalmente se você é sedentário principalmente se você está acima do peso pense nisso vamos lá vamos feminino então as mãos durante a pegada devem estar com o dorso voltado para o rosto posição pronada isso aqui é uma pegada pronada ok onde as costas da mão ela está virada para o meu rosto as costas da mão virada para o rosto pegada pronada essa pegada é que você tem que utilizar lá no dia beleza a distância é uma largura correspondente a dos ombros então a mola vem logo ali alinhada com seus ombros não pode ser mais aberta nem mais fechada largura dos ombros a candidata poderá ser auxiliada por um apoio banco cadeira escada dentre outros para se posicionar na barra até que o seu queixo ultrapasse o nível da barra para o início da modalidade após a candidata estar na posição para iniciar a modalidade será retirado o apoio momento em que será acionado o cronômetro então pessoal quando é que o cronômetro é acionado quando a candidata tira os dois pés do apoio tirou os dois pés do apoio cronômetro acionado seu teste começou enquanto o seu queixo estiver acima do nível da barra seu quadril e joelho pernas estiverem na posição ideal o cronômetro segue rodando se o seu queixo desceu do nível da barra o cronômetro parou se o seu quadril esticou cronômetro parou seu joelho esticou cronômetro para se a sua perna descruzou cronômetro para porque o teste ele é isométrico o teste é parado se você faz movimentação acabou o seu teste beleza é isso fase 2 a candidata a candidata deverá utilizar força máxima objetivando manter-se pela força dos membros superiores suspensa durante o maior tempo possível com o queixo acima do nível da barra sem tocá-la é o que eu acabei de falar o cronômetro só vai travar quando você perder algum dos pontos de observação como vocês podem observar na imagem aqui ao lado nós temos uma candidata aqui na posição certa tá essa candidata ela está ela está posicionada aqui de forma que o queixo está acima do nível da barra quadril flexionado joelho flexionado pernas cruzadas então tudo isso aqui conta tá tudo isso aqui conta pessoal então muita atenção em relação a essa postura aí se eu fizer a pegada supinada não vai ser válido não vai ser contado esse teste seu e se eu não flexionar o joelho também não vai ser contado esse teste seu se eu não cruzar a perna também não vai ser contado o seu teste é fácil é fácil ficar em suspensão por 6 segundos não é fácil por 38 muito menos eu costumo falar que a barra isométrica ela é mais difícil do que a barra dinâmica para se fechar o teste pois é coloca aí os marmanjos para ficar na posição aí coloca os guerreiros para ficar na posição se eles ficam 38 segundos não fica porque é mais difícil tá opinião minha bom dicas aí pare de treinar usando luvas é proibido no dia do teste deixa a mão calejar ah professor mas minha mão dói muito minha mão deu calo vai dar calo mesmo a partir de hoje sua mão é uma mão de guerreira não de princesa tem que estar preparado para o pior e eu falo mais esse taf aqui ele é o menor dos seus problemas dentro do curso de formação menor ele é só um aperitivo do que vai vir no curso de formação porque lá dentro você tem mais três tafs igual a esse lá dentro você tem mais três tafs beleza mais três tem que estar preparado você vai correr muito mais do que dois quatrocentos lá dentro ok se você tem dificuldades em se manter em suspensão com os cotovelos flexionados comece a treinar com o braço estendido o maior tempo possível o que é isso é apenas ficar em suspensão pendura na barra com o braço esticado e tenta ficar ali os trinta e oito segundos porque você vai começar a trabalhar sua força de pegada já vai começar a trabalhar sua força de antebraço é pessoal isso aqui antebraço ele é responsável pela sua força de pegada pelo que vai te manter em suspensão exatamente comece do básico tá faça uma adaptação no aparelho smith na barra guiada ou no graviton ou se você treina na praça uma barra mais baixa ou até mesmo na barra alta amarra uma cordinha lá faz duas alças pra você conseguir ficar mais baixo estilo um TRX tudo é adaptação tá nos exercícios na sala de musculação treine variações de puxadas já com a pegada pronada e fazendo algumas isometrias mulheres você treina na academia para de treinar sua bunda e perna tem que treinar superior tem que gerar força de membro superior pra conseguir ficar na barra ah eu vou ficar com as costas largas não vai não querida não vai não pode ficar tranquilo ah eu acho aqui muito grande vai ficar feio e aí se realmente quer a sua farda ou se você está preocupando se o seu ombro vai ficar feio o tempo que você vai treinar o estímulo que você vai dar pra essa musculatura não é suficiente pra gerar hipertrofia pra ficar igual uma bodybuilding não é então fique tranquilo beleza é mais uma dica aí não treine usando anel aliança tá tudo isso vai te incomodar a fazer a pegada na barra ela pode estar beliscando a sua mão ali aonde aquele calo já está doendo eu te aconselho a tirar pra poder treinar pra barra cuidado pra não perder tá pode dar problema em casa depois mas ó vamos lá seque bem a sua mão antes de subir na barra tá isso é importante você secar a sua mão antes de subir na barra principalmente se você transpira muito se você transpira muito não vai com a mão molhada esfrega na roupa esfrega no solado do tênis tá se você transpira muito comece a usar álcool em gel geralmente ele resseca a mão então vai te ajudar pó de magnésio pode? não porque no dia você não pode levar nada que te auxilie se você fica viciado no pó de magnésio lá no dia e aí como é que você vai arrumar? sem ele já pensou que seu psicológico pode ficar abalado porque você tá sem um pó de magnésio você acha que você vai escorregar? entendeu? durante seus treinos lembre-se de fazer a contração do abdômen pois ele ajudará a diminuir o balanço muitas de vocês na hora que saem do apoio e fazem a flexão ali de quadril e joelho começam a gangorrar na barra e isso te faz perder força então antes de sair desse apoio já ative o seu abdômen vai te ajudar a ficar melhor em suspensão sem balanço ok? trabalhe a respiração por diafragma o que é isso? aquela respiração mais curtinha porque seu abdômen já está ativado já está fechado então aquela respiração é uma respiração um pouco mais curtinha vai te ajudar também a ficar em suspensão tá? e treine o movimento padrão da prova pelo menos uma vez por dia uma vez na semana duas vezes na semana treine tá? e isso é muito importante beleza? olha aí alguns modelos de exercícios podem fazer poder auxiliar na barra isométrica na primeira imagem aqui o rapaz está ali na barra guiada ou smith cada um chama de uma forma diferente pode treinar com o braço estendido ou com o braço flexionado segurando acima ali em isometria pegada pra nada largura dos ombros o graviton que a mulher está aí na imagem também é uma opção de treino tanto fazendo as puxadas quanto isométrico é uma opção de treino tá? são recursos para a barra dinâmica meus amigos vamos lá o que nós temos aqui para a barra dinâmica? a pegada é a mesma pegada é pegada pra nada então dorso da mão virado pro seu rosto as costas da mão virado pro seu rosto a pegada também é na largura dos seus ombros não pode fazer uma pegada mais larga do que os ombros beleza? não pode ok? tem que ir com o braço completamente estendido tá? braços estendidos pernas estendidas sem encostar no chão sem encostar nos postes laterais e isso é a fase inicial e voltar aqui na imagem ó ó vamos lá ó a mãozinha ali ó dorso da mão ó alinhado com o ombro pernas esticadas e paralelas sem tocar no chão beleza? então vamos lá meu querido fase 2 após assumir a posição o candidato deverá elevar o corpo até que o queixo ultrapasse o nível da barra isso retornará após isso retornará a posição inicial o movimento é repetido tantas vezes quanto possível sem limite de tempo tá? as pernas do candidato deverão permanecer na posição estendidas e paralelas durante toda a execução do movimento então se a gente observa aqui olha o candidato passou o queixo por cima da barra manteve pernas estendidas não teve flexão de quadril não teve flexão de joelho ele manteve as pernas estendidas o que eu falo flexão de quadril e flexão de joelho muitas das vezes quando a gente tá cansado a gente começa a querer usar de impulso essa flexão ali de quadril e joelho e isso vai dar ruim isso não pode acontecer beleza? não pode ter essa flexão o seu corpo ir levemente para a frente desde que mantenha o alinhamento de todo o corpo é normal pode ficar tranquilo é normal desde que o seu queixo esteja passando do nível de cima da barra vamos para mais dicas mesma coisa aqui para de treinar usando luvas é proibido tem que deixar a mão calejar fazer as adaptações de outros exercícios é chamada de barra australiana aquela barra que eu falei no smith na guiada a barra na horizontal a barra australiana ela te ajuda o graviton te ajuda as puxadas diversas na academia te ajudam tá? é a questão de manter as mãos secas também não pode esquecer disso porque se a mão começa a transpirar muito você começa a perder força da pegada professor cansei posso parar e depois voltar a fazer a barra? pode bração está todo esticado ali fez uma pausa respirou tracionou de novo a puxada tá? a minha mão está escorregando posso ajustar a pegada? pode embaixo com o braço esticado você vai ajustar tá? sem apoiar o pé no chão sem apoiar o pé nas laterais ajustou volta a tracionar de novo a puxada sem problema nenhum beleza? vamos lá treinar movimento padrão tem que treinar movimento padrão tem que fazer barra fixa tá? tem que fazer trabalha a respiração da seguinte forma inspire na subida e expire na descida sempre com o abdômen contraído isso aí vai te dar um upzinho também durante a puxada na barra tá? para lhe ajudar a aumentar a força faça variações com isometria na subida parou lá em cima fica parado contraído lá contou 10 segundinhos desceu de novo puxa 5 segundinhos desceu de novo puxa 2 segundinhos desceu de novo puxa beleza? a isometria te ajuda maior tempo sobre contração muscular maior desgaste de fibra maior recuperação maior ganho de força mais repetições você vai conseguir fazer ok? vamos lá corrida de 2.400 metros para alguns essa aqui é o calcanhar de Aquiles muitos de vocês já tem aquele pensamento eu não gosto de correr eu detesto correr eu tenho que correr porque meu amigo você está vindo para uma carreira militar se você precisa fazer uma operação ostensiva ali a pé se você precisa correr atrás de algum bandido se você precisa fazer uma perseguição você tem que conseguir correr sabe por quê? porque eles sabem correr eles correm eles pulam um muro eles sobem árvore você vai estar de coturno equipado com colete com arma vai estar quase 10 quilos mais pesado e precisa correr não dá simplesmente para sacar a arma e usá-la direitos humanos está aí para proteger o outro não você infelizmente então pense nisso você tem que estar disposto a correr curso de formação vocês vão correr quase todo dia e não é 2,400 não hein é 5 é 10 é 15 quem faz PRM de BH vai fazer a volta da pampulha então vocês tem que estar preparados tá vamos falar sobre pontuação feminino tempo máximo ali para tirar a menor nota 15 minutos para tirar a melhor nota 11 minutos masculino para tirar a pior nota 13 minutos para tirar a melhor nota 9 minutos gente isso aqui é rápido demais isso aqui é rápido demais para correr vocês não tem noção é difícil é difícil fechar essa prova sabe onde é que a média dos concurseiros chegam lá fazendo ó a média tá a média as mulheres chegam lá fazendo essa média aqui ó entre 13 e 12 minutos a média dos homens vão chegar lá fazendo isso aqui ó é 10 a 9 31 a média dos homens chegam lá fazendo nessa média aí ok então pessoal bastante atenção tá bastante atenção é vamos lá isso aí pessoal é a pista tá isso é a nossa pista ok nessa pista pessoal nós temos aqui algumas raias vocês estão vendo aqui ó deixa eu mudar a cor aqui da nossa caneta peraí isso aqui ó raia 1 raia 2 opa 2 3 4 cada raia dessa aqui vocês podem tá correndo nelas geralmente a largada ela é feita todo mundo aqui ó alinhadinho fez a largada quem tá aqui na raia 4 nessa de fora na 3 na 2 vai vir todo mundo ó pra correr aqui na 1 por que correr na 1 a raia 1 é sim a raia que vai dar os 400 metros a volta tá sempre corram nela pra dar 2 e 400 vocês vão ter que fazer 6 voltas tem que percorrer essa pista aqui 6 vezes tá e aí vai vir um detalhe vai ter uma uma equipe deixa eu limpar aqui peraí vai ter uma equipe que vai sair aqui uma equipe que vai sair aqui uma equipe aqui e uma equipe aqui pode acontecer de ter 4 equipes correndo ao mesmo tempo cada equipe dessa com 10 candidatos pode 40 pessoas correndo na pista ao mesmo tempo pode atrapalha não fiquem tranquilos não atrapalha o que vai pegar é você tem que gravar aonde você saiu aí eu saí na equipe 1 eu saí na equipe 2 eu saí na equipe 3 eu saí na equipe 4 toda vez que você passar pela sua equipe você tem uma numeração de peito você tem que falar esse número para a banca tá passei aqui é número 8 dei uma volta passei de novo número 8 dei outra volta passei número 8 porque a banca vai anotar que você está fazendo as voltas até completar 6 tá se você não grita e o fiscal não vê você passando você fez uma volta à toa tá então tem que ter um fôlego aí para conseguir falar ali tá a sua o seu número de peito beleza é número pequeno vai de 1 a 10 geralmente é isso de 1 a 10 que tranquilo tá tranquilo não vai passar disso então é fácil você pegar e falar beleza posso caminhar durante a corrida pode pode caminhar durante a corrida não tem problema não você não pode parar caminhar é permitido caminhou respirou voltou a correr lembre-se quanto mais você caminha infelizmente maior vai ser o seu tempo de prova menor vai ser a sua pontuação então treinem para a corrida treinem correr no sol quente você não sabe como é que vai estar o clima no dia geralmente a corrida é o último teste ali na parte da manhã ou seja vai começar a correr por volta das peraí 10 horas vai começar a correr por volta das 10 horas muitos de vocês talvez vão estar com fome porque acordou 4 horas da manhã porque tinha que deslocar o hotel é longe eu tinha que tomar café da manhã eu tinha que ir ao banheiro vai estar com fome às 10 meu conselho levem água levem um cereal uma rapadura uma paçoquinha coisas de rápida absorção te dão energia tá posso levar um pré-treino posso levar uma cafeína um carbogel bastante cuidado com isso bastante cuidado com isso principalmente se você não está acostumado a usar essas coisas pode te dar um tacardia em vez de te ajudar pode te atrapalhar então mantenha o padrão do que você já está acostumado a fazer tá ah mas que fulano falou que ajudou ele não é porque ajudou fulano que pode te ajudar pode te prejudicar então muito cuidado com isso beleza bastante cuidado com isso isso pode ser prejudicial aí para o seu desenvolvimento na corrida ok bom agora é a parte crítica para muitos né PAF PM essa pista já deu o que falar né nós também temos pontuação aqui na pista a pontuação ela vai baseada em que quanto tempo eu levo a percorrer todo o trajeto o tempo limite 2 minutos e 45 tá o tempo para tirar um total 2 minutos e 33 segundos para homem e mulher não tem distinção de tempo de um para o outro tá não tem distinção de tempo de um para o outro bom a pista ela tem um formato retangular de 24 opa perdão aqui por 12 tá 24 por 12 esse é o tamanho da pista tá na pista ao todo vocês vão ter aqui 10 obstáculos 10 obstáculos tá neles estão ali os steps os cavaletes as quedas controladas a barra de equilíbrio o fosso o zig zag a escada o sprint o dummy tá e o muro beleza ao final do trajeto tem que ter somado uma distância de 410 metros 410 metros uma volta na pista lembra aquela pista da corrida de 2400 dá mais um pouquinho de uma volta na pista ou seja você tem que ser rápido você tem que ser ágil e ainda passar no meio de um monte de obstáculo tá lembrando que cada infração que você comete na pista é somado 3 segundos no seu tempo final cada infração soma-se 3 segundos no seu tempo final tá exemplo terminei a pista em 2 minutos e 40 segundos mas eu cometi 3 infrações 3 infrações vão me somar aqui 9 segundos ou seja nós vamos finalizar então a pista com 2 minutos e 49 segundos 2 minutos e 49 segundos olha aqui tá fora você está eliminado se você tivesse cometido 2 infrações ainda assim estaria eliminado por causa de 1 segundo então pessoal bastante atenção quanto aos obstáculos aos detalhes que tem nessa pista tá aqui está o nosso croquis da pista lembrando que vocês vão estar aqui ponto de início vai correr sentido anti-horário tá ó vem 3 voltas na pista fez 3 voltas correndo aí vem primeiro ponto os steps somente saltar sobre os steps sem encostar neles fácil saiu dos steps fase 2 rastejo rastejou aqui embaixo do cavalete tá tranquilo também tá muito tranquilo isso aqui aí vem para 3 as quedas controladas tá a primeira queda controlada é deitar de costas no chão levantou murinho aqui de 90 de altura tem nenhum metro 90 centímetros deitou pôr no peito no chão do outro lado vem ponto 4 as traves de equilíbrio tá passou por cima das traves sem pisar no chão todas as vezes que você pisar no chão é uma infração é 3 segundos a mais no seu ponto tá aí você vem aonde eu falo que é o o ápice da pista o ponto mais difícil é o muro de 1 metro e 60 você tem que pular esse muro de 1 metro e 60 pulou o muro de 1 metro e 60 você vem para o foço saltar esse quadrado aqui saltar esse quadrado muito tranquilo pessoal só fazer um salto aqui sem pisar nas bordas tá saiu dele vai vir para um zig zag tá veio para o zig zag a pista ela é muito intuitiva tá veio para o zig zag ok passando sempre por fora dos cones tá lembre-se disso sempre por fora dos cones sentido horário beleza saiu daqui do ponto 7 vai atravessar ó cara no ponto 8 que é a escada 4 degrauzinho 4 degrauzinho desceu veio 9 sprint corrida tá fez a corrida aqui ó forte vem para o ponto 10 que é o que o dummy é arrastar o boneco tá esse boneco aqui pessoal pesa 40 quilos são 10 metros 5 metros indo 5 metros voltando tá arrastou sem deixar encostar no cone beleza vem aqui para mais uma volta em torno da pista e assim você finaliza essa pista tá difícil não muita coisa sim ponto mais difícil o muro de 1 metro 60 ah tem que rodar sentido horário sentido vai ser tranquilo tá se você está com atenção isso vai ser tranquilo para você o tempo ele é curto mas dá tempo de fazer tudo dá tempo de fazer tudo beleza ok olha aí para vocês verem a execução da pista vocês poderem observar todo o trajeto onde você tem que fazer toda a movimentação correu em volta da pista são 3 voltas tempo total ali 2 minutos e 45 segundos já vão observando a pista até fechar 3 voltas está vendo como é que é grande a pista é grande até você conseguir completar 3 voltas vai um chão meu conselho ganhe tempo nessas 3 voltas ganhe tempo nessas 3 voltas você precisa ter um bom desempenho nessas 3 voltas para fazer o circuito lá dentro mais tranquilo ok ela está na última volta aí ela vai começar a entrar dentro do circuito finalizando ali metade da pista a reta maior vai entrar na pista agora os steps saltou ó viu um pé em cada sem deixar encostar no step tranquilo ok foi para o rastejo passou embaixo os 2 cavaletes não encostou no cavalete um abraço pode ser qualquer uma das duas formas de rastejo queda controlada de costas bateu mãozinha levantou ó de novo de costas escápula apoiou levantou pulou o murinho o murinho é de 90 de altura menos de 1 metro fácil de pular ó fez uma flexão batendo peito no chão ó fez uma flexão batendo peito lá no chão subiu e foram e foram para as traves vamos lá ó as traves ali somente passaram aí pessoal por cima sem pisar no chão passou as traves de frente com o muro não tem espaço para pegar impulso tá tem que ter força no braço aí foi para o muro ó pulou jogou atravessou tá vendo um abraço pula joga no braço ali a força atravessa aí vem o forço saltou o forço ó sem deixar pisar nas bordas um abraço e foi de novo ó aí vem para os cones agora o zig zag ó por fora por fora e por fora aí vai para a escada foi para a escada um pezinho em cada degrau um pé em cada degrau não pode pular nenhum tá um pé em cada degrau ó passou em todos sprint aí vai para o sprint tá acabando a pista já ó já tá acabando tá indo para a reta final foi para o sprint do sprint foi para o dummy só arrastar o boneco agora 40 quilos só arrastar pessoal tá lá ó arrastou de qualquer forma se você quiser arrastar sem deixar encostar naquele cone ó deixou no mesmo lugar a mulher agora arrastou pegou pela cabeça cabeça braço se quiser pegar ele por baixo arrastar tá deixou no mesmo lugar aí fecha o que? com uma volta por fora da pista acelera nessa volta acelera dá o sangue aí ó uma volta por fora da pista é hora de você recuperar o tempo que você perdeu lá no circuito tá acabando e pronto pessoal cronômetro travado acabou a pista bom vamos lá é difícil treinar treinar pra essa pista porque a gente não tem um local pra treinar é de certa forma sim mas a gente tem estratégias pra treinar pra ela melhore seu condicionamento melhore sua agilidade melhore sua mudança de direção tá ah pro muro que é mais alto use a barra treine fazer uma puxada e subida na barra é somente isso que você precisa tá ah mas e a coordenação pra onde é que eu vou gente você vai gravar você vai gravar lá no dia você vai ver um monte de gente fazendo é tranquilo a pista ela é intuitiva tá pros meus alunos aí pessoal aqui de patinga né eu já fiz a pista já confeccionei ela então meus alunos vão ter acesso a pista vão ter alguns simulados aí também que a gente vai abrir pro público geral quem quiser participar dos simulados aí pra utilizar a pista tá então vai ter isso fiquem tranquilos tem tempo meu conselho é estude e foque nos três testes primeiro barra, abdômen e corrida depois você começa a pensar na pista porque a pontuação maior tá nesses três testes ok e aí pessoal olha uma boa preparação física ela deve ser feita de forma gradativa pra que não haja sobrecarga com consequentes lesões aquele um por cento melhor todo dia tá e aí eu costumo falar com os meus alunos aquele um por cento melhor todo dia então tenham atenção tenham cuidado treinem de forma gradativa comecem agora tá pra não sobrecarregar depois beleza quem precisa de ajuda quem precisa de qualquer coisa me segue lá tá segue o perfil lá de instagram arroba rctaf nós temos lá sempre conteúdos aí de grande valia pra todos vocês também que assim a gente consegue se ajudar temos assessorias online e que a gente vai deslanchando no decorrer dos tempos aí mais próximo aí do do taf beleza e é isso pessoal o conteúdo pra hoje tá entregue tá o taf da PM de Minas são essas mudanças é a pista que entrou aí mas não se esqueçam treinem os três testes ok pessoal muito obrigado você que ficou aqui até agora vendo esse cara aqui falando sobre atividade física eu sei que não é fácil mas comece não deixe pra última hora beleza aquele abraço tudo nosso nada deles beleza UUUUUUUUUUUU